Vamos agora fazer o unboxing do grip da Sony, que também funciona como tripé, e nós vamos fazer o unboxing dele. Vamos tentar aqui primeiro tirar essas fitas aqui da embalagem. Vamos ao passo a passo. Vamos lá. Olha só, a dificuldade realmente é grande. Pronto, conseguimos tirar a caixa aqui. Agora vamos tirar esse plástico bolha, que está envolvendo o produto também para segurança. Sabemos que isso aqui é para segurança. E agora sim. Agora eu acredito que vai ser um pouco mais fácil. Agora sim, conseguimos. Aqui está. Conhecido também como Vlogger Kit, porque ele acompanha além desse grip aqui, que também se transforma em tripé. Ele acompanha também um cartão 64 GB da Sony, com uma boa velocidade de leitura e de escrita. Então, nós vamos agora fazer a abertura aqui. Vamos tirar o selo. Realmente, muito bem embalado e a gente tem até um pouco de dificuldade de conseguir abrir. Mas, conseguimos aqui abrir, né? Aqui tem uma documentação e vamos agora abrir o produto em si. Vamos tirar aqui da caixa, com cuidado, para que a gente possa ver tudo aqui que acompanha. Ok? Vamos ver item por item. Aqui está o manual, né? Do produto, possivelmente em japonês, né? Eu acredito. E agora vamos ver o que mais contém aqui no pacote. Aqui nós vemos uma pequena bolsa, né? Para transporte do grip, né? Nós vemos aqui uma pequena bolsa. Agora também vamos ver a bateria que acompanha o grip. Aqui está a bateria que acompanha ele também. Vamos deixar aqui, né? Um pouquinho mais. Isso. Agora, o grip em si nós vamos fazer agora, tirar aqui e verificar. Vamos dar uma olhada aqui, né? Está perfeito, novíssimo, né? Aqui você vê onde você vai poder parafusar aí a câmera, né? Ou o seu cage, dependendo se você já estiver com o cage, como é o meu caso, né? Aqui nós vemos as funções básicas, né? Filme, né? Para filmar, aproximar um pouquinho mais. E também para tirar foto, né? Aqui para você fazer a lock, né? Ou seja, para você travar. E aqui você pode adicionar também um botão, né? Esse botão, ele vai definir alguma função. Ok? Vamos abrir aqui para ver como é que fica como tripé, né? Porque, afinal de contas, esse produto também serve como tripé. Olha só. Vamos pôr um pouquinho mais para trás aqui. Aí a gente vai ver como é que fica esse produto como tripé. E pelos reviews que eu vi internacionais, é de excelente qualidade. Dá para você utilizar para fazer vlogs e outras coisas mais. Olha só que interessante aqui. Na caixa mostra algumas das utilizações dele, né? Então, você pode ver aí algumas das utilizações desse produto. Agora, vamos mostrar para você aqui o modelo, né? Desse grip. O modelo dele é o GPVPT2BT, né? Ele vem aí esse kit, né? Acompanhado do grip e também do cartão de memória, né? Então, aí está o nosso unboxing deste produto da Sony, que com certeza é de excelência.